E aí, galera! Beleza? Ordinata com vocês, com mais um vídeo! Estamos aqui, vocês estão percebendo que a minha voz está um pouco estranha. Eu estava doentinho, ainda estou meio baqueado. Então se preocupe, não é coronga. Mas sinusite, né? Quem já teve, sabe como é que é. Triste! O negócio é o seguinte, vai assistir um videozinho aqui de comparação gráfica. Com um toque especial, beleza? Eu não estou muito bem para gravar outro tipo de vídeo. Maluco! Rapaz, olha o tamanho da roda dessa caranga, mano. Isso é uma Lamborghini, né? Ó! Será, galera? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho que o som está meio alto. Será que serão os gráficos do... GTA 6 aí para o Playstation 5? Bom, todos nós sabemos que o GTA 5 será remasterizado. Sei lá, remake. É, remasterizado aí para o Playstation 5. A Rockstar Make já disse, ó. Já deu um balde d'água nos fãs. E... Falou, ó! Vai ter GTA 5 para o Playstation 5. Não penso em vocês que vai ter. Eu achei que ia ter GTA 6, mano. Fiquei anunciado aí já para o primeiro ou segundo ano do console. Caraca, olha que lindo, mano. Alô, que irmão! Gráficos muito lindos, né? E a Rockstar já veio com um balde d'água fria no... A revelação do console ali no evento da Sony. E eu acredito que... O GTA 6 aí vai sair em 2022 para 2023. Dá uma largada, hein? 2022 para 2023. Eu acho que eles vão ficar um aninho ali... Para ver como é que vai ser. As vendas, os DLC... Cara, dá até medo, velho. De saber que o GTA 5 vai sair para o Playstation 5. E a Rockstar pode ficar fazendo atualização. Que ela ganha muito dinheiro com essas atualizações. É... Você pode achar que tem... Que... Pelos seus amigos. Seu ciclo social aí parou de jogar. Mas no mundo, muita gente joga ainda. E a Rockstar fatura muita grana. David Jones até fala, né? Toda vez que eu venho aqui falar de números... Caraca, olha o tamanho da busanfa dessa mina. Toda vez que eu venho aqui falar de números... Eu venho falar... Eu falo de recordes e recordes da Rockstar. E é assim, mano. E ela tipo... Isso fez com que a empresa... É... Que visa lucro. Toda empresa visa lucro. A Rockstar não é diferente. E o que tá dando lucro, tá dando dinheiro. Por que pensar no GTA 6? Vamos continuar com o GTA 5. Vamos ver como... Vamos fazer um teste aí na nova geração. E continuar dando grana. Se vender muito. Que vai vender muito. Isso que é o problema. Já sabe que vai vender pra caramba. Eu mesmo, quando pegar o Playstation 5... Quero pegar ali no comecinho. Vou jogar o GTA 5... No Playstation 5... Quero fazer até a platina do jogo lá. E... A gente já sabe que vai vender bastante. E... Isso faz com que... O GTA 6 fique mais longe. Mais longe. É... Caraca, esses gráficos estão muito lindos. Cara, tá bonito demais, mano. Eu queria ver o primeiro gameplay do GTA 5 pro Playstation 5. Pra ver como é que tá os gráficos. Porque a gente não viu, né? Ainda não viu. Mas... É... Provavelmente aí lá pro início do ano que vem. Ou até antes. A gente vai ver alguns gráficos aí do... Playstation 5. O GTA 5. Mas... Eu gostaria muito que esses gráficos fossem... Do GTA 6. Mano... É triste, né, velho? É triste. Mas a Rockstar trabalha dessa forma. E tá bem bonito, galera. Mano, olha o tamanho do traseiro dessa mina, parceiro. Essa bonequinha aí, maluco. O cara fez ela gigantesca. Eu até estalei esses dias aí. E... Gigante, né, mano? Busão foda dela. Vamos ver o que tem mais aí. Mostrando, mano. Eu sempre... Acho que falta um pouco do mar. Eu acho que nessas gameplays... Falta um pouquinho do mar. Olha como é que... Los Santos tá bonito. Tá dando uma renderizada ali, ó. No... No... No cenário. Galera, mais uma vez eu queria deixar claro. Eu não estou tão legal assim. Até mesmo pra fazer vídeo. Mas a gente tem que fazer vídeo. Esse é o trabalho. Eu tiro o come. E eu tô aqui no sacrifice. Mas logo, logo eu estarei... 100%. E... Trazendo o vídeo pra vocês. Muito lindo, mano. Muito lindo. Toda vez que eu vejo esses vídeos... Eu fico impressionado. Eu não sei se é o meu PC que tá dando... Tá dando uma travadinha, mano. Percebe que tá dando... Acho que é o PC do cara, véi. Olha essa... Dodge Viper, mano. Olha esse Dodge Viper, galera. Que lindo, véi. Rapaz do céu. Ó. Maluco. Tem que elogiar, né, parceiro? Tem que elogiar porque tá muito bom, parceiro. Fazendo o mar, mano. Tipo, com aqueles... A baleiona. Cara, se você joga o... Olha o asfalto, velho. Que coisa linda. Que coisa linda. Show, show. Como eu sempre falo, eu não sei se o gráfico... Que eu tô vendo aqui é o que vocês estão vendo. Porque eu não subi em 4K. O cara sobe em 4K. O vídeo dele tá em 4K. O original tá na descrição. Se você quiser assistir em 4K, fique à vontade. Mas tá dando umas travadinhas. Olha ali aquele pôr do sol, cara. Ó. Que louco. Que coisa linda, mano. Comenta aí, galera. O que você acha que os gráficos serão assim? PC. Xbox, Series X e... Playstation... 5. Lindo demais, mano. Ó. É que ele vai mais ali pra praia? Pra gente ver esse pôr do sol. Ó, na chuva, velho. BMW. Olha o tempo, cara. Caraca. Já precisa de um fracão ali, velho. Meu amigo. Já imaginei o fracão saindo dali, ó. Gigante. Ó. Trovão. Realista pra caramba, irmão. Tá muito, muito, muito realista, galera. Demais, velho. Demais. Muito realista. Chuvinha tá de... Tá... Fraquinha. Mas o tempo tá legal, velho. Tempo fechado. Ó, Ferrari. À noite. Tá com o farol, não? A Ferrari, ah, tá. Mas tá bem fraquinho. À noite é bem legal. Ó, a lua, mano. Vamos ver onde ele vai com essa Ferrari aí. O cara anda direitinho, mano. Não bate. O seu já tinha batido aí umas... Cinco vezes. Iluminação bem fera, né? Os gráficos aí pegam Need for Speed, Hit. Esses jogos tudo aí, mano. Bota no bolso, irmão. Essa mina aí sempre de biquíni. Sempre de biquininho. Ó, a vegetação bem legal também. Tem um... Audi S4? Tá dando umas travadinhas, cara. Sinceramente, eu não sei se é... Se é no meu PC ou se é no PC do mano que fez. Eu acho que foi no PC dele, velho. Tá muito pesado o jogo. Mas é isso, galera. Então... É isso aí. Me segue nas redes sociais. Estão vendo na descrição. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. E se gostou... Clique na buzã... Digo, no vídeo. Ou no like. E... Inscreve aí. Valeu. Tamo junto. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.